Os circuitos ligados em estrela quando estão desequilibrados, como esse mostrado na gravura, também têm suas particularidades. O que caracteriza o desequilíbrio são as potências diferentes em cada uma das fases. Ao aplicarmos tensão no circuito trifásico desequilibrado, é óbvio que essas fases que atendem cargas diferentes terão correntes com valores diferenciados equivalentes a cada potência atendida pela fase em questão. É esse desbalanceamento, essa diferença de corrente entre as fases, que vai causar a circulação de corrente pelo neutro. É bom lembrar que a corrente circulante no neutro nunca vai ultrapassar a corrente da fase mais sobrecarregada.